Vamos continuar falando sobre essa avenacidade das escrituras. A Bíblia, hoje ainda há pessoas que dizem assim, papel aceita tudo. Mas se a gente for seguir esse argumento, a gente vai ter que rasgar as nossas certidões de nascimento, de casamento, nenhum jornal terá validade e assim por diante, nenhum livro. É porque às vezes a pessoa olha para a Bíblia já com essa questão da dúvida. Mas as escrituras é um livro inspirado e autoritário. Quando a gente diz inspirado, nós estamos falando a respeito da influência sobrenatural, sobre os autores. O texto é inspirado e esses autores estiveram sob a influência de Deus para que esses escritos fossem produzidos. E por esse motivo, eles são autoritários, eles têm autoridade. Agora, a veracidade da Bíblia, a gente, na verdade, quando a gente quer falar para alguém sobre a veracidade, a gente parte do próprio Jesus, porque Jesus é o centro das escrituras. O Antigo Testamento, as escrituras anteriores a Cristo, apontavam para Jesus. E o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, na verdade, são os ensinos expressos através dos apóstolos, os ensinos de Cristo. Portanto, Jesus é o centro de todas as escrituras. E ninguém no mundo, em qualquer época, pode dizer que Jesus não é, não seja uma personalidade real. Não tem como negar assim, não, Jesus é uma figura inventada, criada. Não, está registrado na história, para sempre. Não tem como negar esta verdade. E Jesus, quando esteve aqui, há dois mil anos atrás, ele, na verdade, ele acreditou a autoridade e veracidade ao Antigo Testamento. Sim. Ele mesmo disse o seguinte, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e elas dão testemunho de mim. Então, Jesus é a grande prova da veracidade das escrituras. Quando Jesus esteve aqui, o que ele chamava de escritura é o que nós conhecemos como Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia, ele estava ainda por ser escrito. Então, ele deu autoridade aos escritos do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todos os livros do Antigo Testamento. Agora, a partir do Novo Testamento, quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, já aí a partir do ano, da década de 30 depois de Cristo, esses mesmos escritos, eles receberam por parte da igreja, pois entende a igreja que eles foram escritos debaixo de inspiração de Deus, eles são autoritários, assim como o Antigo Testamento. Por isso que nós temos hoje a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento. A coletânea judaica, que é o Antigo Testamento, e a coletânea cristã, que é o Novo Testamento. Então, entendemos que todos esses livros, os 66 livros da Bíblia, 39 mais 27 do Novo Testamento, são verídicos, são autoritários e eles revelam, de fato, a vontade de Deus. É interessante que tem... há cinco fatos que atestam a veracidade. Um deles é Israel também, a nação de Israel, que reivindica para si a história do Antigo Testamento. Exato. O Antigo Testamento são escritos, dirigidos ou revelados para um povo, o povo de Israel. Sim. E o Antigo Testamento, na verdade, ele mostra a formação de Israel. Quando Deus chama a Abraão, Abraão está há dois mil anos antes de Cristo. Então, Abraão, ele foi chamado para ser o principal patriarca da nação de Israel. Então, Deus formou uma nação para que, através desta nação, ele revelasse as Escrituras e também, essa nação foi toda preparada para o nascimento do Messias, que é o Salvador, Jesus Cristo. Então, a própria nação de Israel, em todos os tempos, reivindicou aquela revelação, aquelas verdades, para si, eles mesmos se reconhecem nas Escrituras. Eles dizem que são filhos de Abraão e que toda aquela revelação do Antigo Testamento pertencem a eles. Então, o Antigo Testamento não é um livro de histórias criado, de modo algum, está relacionado e identificado na vida de um povo milenar. E também, a própria Bíblia, o Antigo Testamento, está relacionado com locais que ainda existem na terra de Israel. Então, por isso que a Bíblia, ninguém pode dizer que o Antigo Testamento é uma invenção de homens, pois o povo que a Bíblia diz que foi formado, está nas páginas do Antigo Testamento, esse povo ainda existe. Muitos dos lugares, eles ainda existem e podem ser visitados com uma prova contundente das Escrituras do Antigo Testamento. Os achados arqueológicos, né? Exatamente. Com prova, fato, e os locais, contra fato, não tem argumento. Exatamente. Então, a própria nação de Israel é um sítio arqueológico. Lá se descobre sempre alguma coisa que está relacionada com a Bíblia. Agora, houve uma grande descoberta na década de 40 e 50 do século passado, né? Que foram os rolos do Mar Morto. Sim. Dentro de algumas cavernas de Curran. São rolos que têm textos de todos os livros, basicamente, do Antigo Testamento, dentre outros textos. Para a gente entender a importância desse texto, é a seguinte, a Igreja possuía, os manuscritos mais antigos que a Igreja possuía, datavam do século 9 e 10 da Era Cristã. Esses escritos, eles, na verdade, eles dizem respeito ao final da Era do Antigo Testamento e da época de Cristo. E esses textos encontravam, comprovam que a Bíblia que nós temos, sobretudo Antigo Testamento, esses textos estão relacionados com o Antigo Testamento. É exatamente o que nós temos. Porque muitas pessoas alegam que a Bíblia foi mudada, alterada, no decorrer do tempo. Então, esses escritos que datam de antes de Cristo e da época de Cristo, eles comprovam que a Bíblia que nós temos, ela realmente é de acordo com a Bíblia antiga e não há diferença. Então, foi uma comprovação de mais ou menos mil anos era o manuscrito mais antigo que a Igreja possuía em relação a esse que foi encontrado, mil anos mais antigos. Olha. É. E tem também, quando a gente fala, Fernando, a vida também dos apóstolos aí que morreram, né? Isso. Defendendo a morte e a ressurreição. Exatamente. A questão é um outro fato também, né? É. A vida dos apóstolos, nós podemos dizer que eles morreram defendendo a verdade. Os apóstolos, eles viveram com Cristo, eles são testemunhas oculares, né? Então, eles foram chamados por Jesus, por três anos e pouco fizeram parte do seu ministério, viram a sua morte e presenciaram Jesus também ressuscitado. Então, quando eles começam a anunciar o Evangelho, a mensagem central era esse, o Cristo, o Salvador, que morreu para salvar, mas que ressuscitou. Então, eles viram, eles não ouviram dizer, eles participaram disso. Então, a partir, sobretudo, do dia de Pentecostes, quando eles começaram oficialmente a pregar, eles começaram a anunciar e houve represália. Sim. A primeira represália que houve contra os apóstolos foi uma represália judaica mesmo, os próprios judeus, porque o cristianismo parecia um... os judeus entendiam que era um movimento herético do judaísmo, né? Então, houve a perseguição judaica. A primeira perseguição para os cristãos foi a judaica. Então, Pedro foi preso, Tiago foi morto, dentre outros. E depois a perseguição romana, porque o Evangelho saiu das terras de Israel e alcançou todo o império romano, sobretudo através de Paulo. Então, eles foram perseguidos, torturados, presos e mortos, mas não calaram e nem negaram a fé e a veracidade da experiência que eles viveram. Então, uma pessoa, ela não morreria por qualquer motivo. Uma pessoa não morre por uma mentira contada. Quando alguém conta uma mentira, ela sustenta até onde ela pode sustentar e onde não traz prejuízos maiores para ela. Mas eles morreram defendendo essa verdade. Todos os apóstolos morreram dessa maneira. Contando a história de Jesus, ensinando a doutrina de Jesus. E isso é um forte indício de que a história relacionada com Cristo era totalmente verdadeira. Além de outros escritos que corroboram com a história dos apóstolos. E, por exemplo, a gente sabe que existem linhas teológicas. Então, às vezes tem uma determinada linha, eles direcionam para um lado, outro. Quando, às vezes, as pessoas chegam a duvidar, ah, Gênesis? Não, teve Adão e Eva. Sim. E aí as pessoas começam, às vezes, em algumas histórias, a falar, não, isso aí ele é uma historinha, não foi assim. Não teve isso. Isso. Nós podemos interpretar e compreender a Bíblia como ela é. Que Adão e Eva foram personagens, pessoas, de fato, históricas, que existiram naquela época, os primeiros homens. Inclusive, Jesus, ao se referir a essas personagens do Antigo Testamento, ele não diz que tenha sido uma alegoria ou uma parábola. Mas, absolutamente, Jesus se refere a essas figuras como sendo figuras históricas, ou seja, como elas, de fato, tivessem existido. Então, eu sei que existem algumas linhas teológicas que vão falar a respeito de que essas figuras elas não tenham sido reais, mas o próprio Jesus, que é o centro da Bíblia, que é Deus, que é o Filho de Deus, que é o Salvador, quando ele se referia a essas figuras, inclusive Adão, ele se refere como sendo pessoas reais. Então, nós, também, dentro dessa tradição, continuamos crendo dessa mesma maneira. Eu sei que a criação, na cabeça de muitas pessoas, acha que é uma coisa sem cabimento, a criação do mundo, do universo, da terra e do homem, por causa da teoria da evolução que é ensinada nas escolas e assim por diante. Então, realmente, são pessoas que não têm a capacidade de crer em Deus como a Bíblia a apresenta, como sendo um Deus poderoso, soberano e criador. Então, a própria Bíblia, inclusive, ela foi escrita para as pessoas que creem. O Antigo Testamento para Israel, o Novo Testamento para a igreja. Então, a pessoa que não consegue crer em Deus como a própria Bíblia diz que Deus é, ela será incapacitada de crer na criação, de crer na encarnação de Deus e de crer, por exemplo, na ressurreição de Jesus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.